Bomba girada Ela anda a noite inteira à espera de um amor Bomba girada, girou, porque já chegou Ninguém pode com ela, pai de Santos saudou Bomba girada, girou, porque já chegou Ninguém pode com ela, pai de Santos saudou Oh, Bomba girada, mulher formosa Venho te oferecer a sua linda rosa Bomba girada, girou, porque já chegou Ninguém pode com ela, pai de Santos saudou Bomba girada, girou, porque já chegou Ninguém pode com ela, pai de Santos saudou Quero a proteção neste terreiro Vou falar contigo, eu serei sempre o primeiro Bomba girada, girou, porque já chegou Ninguém pode com ela, pai de Santos saudou Bomba girada, girou, porque já chegou Ninguém pode com ela, pai de Santos saudou Bomba girada, girou, porque já chegou Ninguém pode com ela, pai de Santos saudou Bomba girada, girou, porque já chegou O que é isso?